Seja bem-vindo! Se você tem o firme propósito de construir um patrimônio a longo prazo e alcançar a liderdade financeira, por meio da renda passiva, não perca este vídeo! É hora de mergulharmos na análise da Unipar. Esta empresa líder na produção de cloro e soda, bem como a segunda maior produtora de PVC na América do Sul, desempenha um papel essencial em diversos setores, desde saneamento até alimentos e farmacêutica. As ações da Unipar são negociadas na B3 com diferentes códigos, Unip3, Unip5 e Unip6. Se você está considerando investir, tenha em mente que a liquidez pode variar, mas, geralmente, ações com códigos terminando em 3 ou 6 tendem a ser mais líquidas no mercado. Agora, vamos analisar os principais destaques dos resultados da Unipar em 2023. A empresa atingiu R$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2023, uma queda de 15,8% em relação ao primeiro trimestre do ano. Entretanto, a receita líquida consolidada caiu devido à queda nos preços internacionais da soda e as vendas menores no mercado interno. Já o EBIT da Consolidado caiu para R$ 370,4 milhões no segundo trimestre de 2023, uma diminuição de 24,4% em relação ao primeiro trimestre. O lucro líquido da Unipar no mesmo período também diminuiu, registrando uma queda de 26,3% em relação ao trimestre anterior e 65,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Fundada em 1969, a Unipar é uma empresa brasileira que atua no setor químico e petroquímico, empregando cerca de 1.400 colaboradores. Sua presença se estende pelo Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, além de fábricas em Santo André, Cubatão e Bahia Blanca na Argentina, e uma nova planta em construção em Camaçari, Bahia. A Unipar também participa de duas joint ventures para produção de energia renovável, com parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte, e um parque solar em Minas Gerais. Diante desses números impressionantes, surge a pergunta, vale a pena investir na Unipar? Mas antes de continuarmos, se você está curtindo as informações e quer ficar por dentro de mais conteúdos sobre o mercado financeiro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A Unipar, líder na produção de cloro e soda, e uma das maiores produtoras de PVC na América do Sul, registrou uma receita líquida de 2,9 bilhões de reais e uma ebítida de 860 milhões de reais no primeiro semestre de 2023. Mas ainda o cenário é promissor, especialmente com o impulso da expansão do saneamento, resultante da promulgação do marco regulatório, impulsionando a demanda por químicos. Nesse contexto, a Unipar está em posição privilegiada para se beneficiar desse crescimento. Além disso, os indicadores de endividamento da Unipar permanecem dentro da normalidade. Então, diante das informações apresentadas, cabe a você avaliar os dados para saber se vale a pena investir nas ações da Unipar. Tudo depende da sua avaliação, de acordo com seu perfil de risco e os seus objetivos pessoais. Portanto, a decisão é pessoal. Se o seu foco é investir para o longo prazo, o ideal é fazer uma análise de fundamentos da empresa. Desse modo, é possível entender mais profundamente a solidez e as perspectivas para o futuro. Independentemente da sua decisão de investir ou não na Unipar, continue buscando conhecimento. Essa é a estratégia para se tornar um investidor cada vez mais focado em melhorar seus investimentos. Agora faremos uma análise fundamentalista da Unipar. Avaliação de governança. A Unipar está listada na Bolsa de Valores no segmento tradicional de governança corporativa da B3, com os códigos Unip3, Unip5 e Unip6. E possui um free float de 26%, nas ordinárias e de 69% nas preferenciais. Além disso, o tag alongue da empresa está abaixo de 100%, o que pode ser um indicativo de alerta. No entanto, é interessante notar que o maior investidor pessoa física Luiz Barsi Filho detém uma significativa participação na Unipar, confiando na empresa devido ao histórico de pagamento de dividendos e sua posição como vice-presidente do Conselho de Administração. Não tente espelhar a decisão de um mega investidor para você. As situações são completamente diferentes. O que serve a um não necessariamente servirá ao outro, a depender da governança. Cotação atual. No momento em que grava este vídeo, a cotação é R$ 79,88, com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 13,91%. Essa situação merece a atenção do investidor para avaliar se representa uma oportunidade de aportes na carteira de investimento. Dentre os indicadores, o PL, preço sobre o lucro, está em 10,59, o que significa que o investidor terá seu retorno do investimento no prazo equivalente a 10 anos e meio. O PVP, preço sobre o valor patrimonial, está acima de 1, indicando que o mercado está pagando mais do que o valor patrimonial da empresa. No entanto, o dividend yield apresenta um rendimento de 8,64%, o que é considerado bom. Além disso, o VPA, valor patrimonial por ação, é de R$ 25,12, mas o mercado está pagando um valor bem acima desse valor patrimonial. Nos indicadores de endividamento, a empresa está com a dívida líquida controlada. Já nos indicadores de eficiência e rentabilidade, a Unipar possui uma margem líquida de 12%, que é uma boa margem, e um ROI de 30%, que é excelente. O ROI que também está em 25,49%, demonstrando um bom retorno sobre o investimento. E, por fim, nos indicadores de crescimento, tanto as receitas quanto os lucros estão acima de 19% nos últimos quatro trimestres em comparação com o período equivalente de 5 anos atrás. Agora vamos ver quanto renderia 100, 500, e 1.000 ações da Unipar, baseado nos proventos pagos. Lembrando que rendimentos passados não são uma garantia de remuneração futura. E nada do que foi dito aqui, corresponde à recomendação de compra ou de venda. Vamos aos cálculos abaixo. A empresa pagou nos últimos 12 meses, R$ 6,90 por ação. Logo, 100 ações pagariam R$ 690 de proventos. 500 ações pagariam R$ 3.450. E 1.000 ações pagariam R$ 6.900. Desde já agradeço por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seguir o canal. Obrigado! Obrigado!